Ataque do Tubarão de Cinco Cabeças 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 Continuando Que lindas! Que lindas! Que lindas! Ataque do Tubarão de Cinco Cabeças 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 Atenção, polícia de San Juan Aconteceu um ataque de Tubarão de Cinco Cabeças Ataque do 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 Tubarão de Cinco Cabeças Acho que isso que me convenceu A virar vegetariano também Ah, eu adoro vegetarianos São saborosos Bom apetite Olha o que eu achei Ai, que moço Bom quando o cianeto não mata os peixes Eles engolem um monte de plástico E uma hora morrem de fome É isso aí, humanidade Eu nem quero saber E pensar que os homens produzem sei lá quantas toneladas dessa porcaria Pena que não é nutritivo Até que não é má ideia Plástico nutritivo e comestível Eu vou patentear Tá, gente? É minha Doutor Yost Esses dois policiais querem conversar um pouco com você É sobre tubarões Claro Ah, só vou me limpar Conseguiu reparar? É hora da limpeza Oxan, limpa pra mim? O quê? Por que eu? Peraí Calma Ah, valeu Ah Então A que devo a honra, senhores? Vierem investigar o desaparecimento do pessoal naquele iate Ok Eu não sei se posso ajudar, mas eu vou tentar A gente acha que foi um ataque de tubarão Sabe quantos ataques de tubarão já aconteceram em Porto Rico? Onze E ninguém morreu de ataque de tubarão desde 1924 Isso é muito improvável A população de tubarões está diminuindo no mundo É, é, nós sabemos Eles vieram pra uma aula, Doutor Yost Eu achei que você pudesse me ajudar com isso Eu encontrei essa câmera no barco Onde as pessoas desapareceram Achamos que foi um tubarão branco Me poube, tubarões brancos não saem atacando pessoas em barcos Vai dizer que eles voam em tornados? Ah, estranho Será que um tubarão assim existe? Bom, nós recebemos vários relatos de um tipo de... Acho que o que o capitão Sterling está tentando perguntar é... É possível existir um tubarão com mais de uma cabeça? Ou isso é só uma loucura? Ah, eu acho que é só uma loucura Eu já vi relatos de tubarões nascendo com várias cabeças Eu já ouvi falar de tubarões de duas ou três cabeças Mas ataques de tubarões são muito raros aqui Eu não acredito que seja isso Você disse vários relatos? É, nós recebemos algumas ligações É brincadeira Na verdade... Não é totalmente impossível Espera aí, ok Já houve... Centenas, se não milhares de casos de animais nascidos com mais de uma cabeça Esse tubarão nasceu com duas cabeças, mas só viveu algumas horas Na mitologia, também tem animais assim como o Cérbero Cérbero? O Cérbero era o cachorro gigante de duas cabeças do Hades Que guardava os portões do mundo inferior impedindo a saída das almas dos mortos Então pode acontecer que... Isso é ridículo, senhores, é hilário Olha, um animal com várias cabeças assim não sobreviveria Até onde eu sei, essa é uma imagem manipulada Isso tudo é uma brincadeira, não é? É uma alteração digital É, mas olha... Não, nem começa Isso não é possível, correto, doutora? Eu tenho que concordar, é muito improvável Ah, é? Então tá, é... Obrigado pela atenção Obrigado Eu agradeço Boa sorte Obrigada De nada Esse aquário é o meu futuro, é o nosso futuro Do que ele tá falando, doutora? Oh, ela não contou Não contou o quê? Vamos pegar esse tubarão que todos estão falando É isso aí O quê? Lá vai ela, olha só Cala a boca, Ron Peraí, isso é sério? Hein? A gente tem que pegar um tubarão É sério isso? Doutora Yoste Eu sinto muito, eu não posso fazer nada Eu ia contar pra vocês A gente não pode fazer isso, pode? Tecnicamente, não Tecnicamente, o que os olhos não veem, o coração não sente Tudo bem por vocês, não é? Caso contrário, podem dar tchauzinho pra esse trabalho, oportunidade e futuro Podia ter feito isso de outro jeito, não precisava divulgar uma nota na imprensa Você queria que eu fizesse como? Do jeito certo Doutora Yoste, eu não vim aqui pra medir palavras, ok? Precisamos de um tubarão E qual seria o melhor do que um tubarão branco assassino? Precisamos dele Não é segredo que o aquário está decadente E a única forma de sobreviver é ter uma grande atração Se não, já era, é simples assim Temos que agradar o público Alguma coisa diferente, não é? Um tubarão Qualquer um pode colocar uma máscara em pé de pato e ver 80% das espécies que nós temos no aquário Mas esse tubarão Atrai muita gente Além disso, tem a conservação Podemos estudá-lo Podemos livrar o seno desse perigo Se não fizermos, outros caçadores vão acabar matando dezenas de tubarões e seria horrível Pessoal, ou ficam no barco ou caem fora Se não quiserem, acho bom pularem do barco agora mesmo Tá legal Vamos nessa Tá legal Tá legal Vamos nessa Ah, a isca está pronta Câmeras, baterias e isca Tudo pronto Eu vou dar uma olhada na câmera Inicializando Lindsay, tudo certo no monitor? Tudo Eu não estou gostando Eu não estou gostando Acho até que é ilegal Ah, eu também Alguma mordida? Nenhuma Nenhuma mordidinha Viu alguma coisa aí, Lindsay? Não Mas pode ser um bom sinal Tubarões costumam espantar outros animais quando estão por perto E não tem nada aqui Ela tem razão, não estou vendo nada Nada de peixe, nem crustáceos, nem moluscos Não é surpresa, dizem que o coral está morrendo por causa do cianeto usado pelos pescadores Para pescar pelo aquário Não estamos fazendo a mesma coisa agora? Ei, Shang Vê se arremessa isso direito, ok? Devíamos ter trazido um cachorrinho, sabia? Isso sim é chamar a atenção daquela criatura Você está falando sério? Que coisa mais horrível Estou brincando É mesmo? Gente, acho que eu vi alguma coisa Bem ali, ó Com certeza tem alguma coisa ali O que é? É Eu não sei, mas parece uma barbatana Vamos lá O Ron está vendo alguma coisa? Nada Gente, gente! O que foi? Olha, eu acho que eu vi alguma coisa Mas já fui embora Alguém viu alguma coisa? Não estou conseguindo ver nada na tela Bom Vamos pegar as redes? Vamos pegar a rede? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?